Como nós devemos tratar a aplicação da súmula 611 do STF? E quando nós nos valemos da súmula 611 e quando nós nos valemos da ação autônoma de impugnação da revisão criminal no caso do advento de uma Novátio Legis e Mélios? Ou seja, no caso do advento de uma nova lei que de alguma forma possa beneficiar o indivíduo que já tenha contra si sentença condenatória transitada em julgado? A regra é, se a aplicação da nova lei benéfica ao custodiado que já tenha em seu desfavor sentença condenatória irrecorrível demandar de uma simples análise cartesiana da situação de uma simples análise matemática de uma simples aplicação direta da regra nova a competência para fazer isto será do juízo das execuções penais e caberá à defesa fazer uma petição simples pedindo a aplicação dessa nova regra mais benéfica ou o próprio juiz pode aplicá-la de ofício caso a defesa peticione pela aplicação da nova regra mais benéfica e o juiz das execuções indefira o pedido denegue o pedido é possível a interposição de um agravo em execução com o devido fundamento no artigo 197 da lei 7210-84 da lei das execuções penais ou seja, o juiz das execuções penais tem competência para aplicar a lei nova mais benéfica em caso de sentença transitada em julgado se essa aplicação for direta não necessitar de revolvimento fático probatório não necessitar de reanálise dos fatos que levaram a sentença condenatória irrecorrível o grande exemplo é a lei nova que institui abolitio criminis a lei nova que deixa de considerar o fato que motivou a condenação irrecorrível como crime não tem o que reanalisar é aplicação direta, é cara a crachá era crime, deixou de ser, acabou-se a competência será do juiz das execuções agora, se você está diante de uma situação que para a aplicação da novato e o legis em médio da novato e o legis em bonaparte ou seja, para a aplicação da lei nova que beneficia o réu é necessário um revolvimento fático probatório é necessário uma análise mais casuística mais particularizada mais amildada dos elementos do caso concreto para então se decidir se é possível ou não a aplicação da novato e o legis mais benéfica nessa hipótese o procedimento cabível é a interposição de uma ação autônoma de impugnação chamada de revisão criminal com devido fundamento no artigo 621 do código de processo penal e a competência para apreciar essa revisão criminal será do juiz operante o qual a sentença a sentença condenatória tornou-se irrecorrível a sentença condenatória transitou em julgado professor e se no bojo desta revisão criminal for necessário a produção de novas provas por exemplo principalmente provas testemunhais como é que nós vamos fazer? porque a sentença já transitou em julgado neste caso é possível a marcação de uma nova audiência seguindo regras que sequer estão previstas no código de processo penal são regras que estão previstas no código de processo civil mas que por analogia que por similaridade nessa situação nós usamos no processo penal marca-se uma audiência específica para a produção desses novos instrumentos probatórios caso sejam necessários esses instrumentos são convalidados pela justiça penal e podem fazer parte da peça de revisão criminal beleza? pegar o bisu se ligar nesse detalhe e também tem que fazer parte que é a imagem da pesquisa que nós temos que fazer parte de novo o que é que é e a partir que nós temos que fazer parte